Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark no canal onde estamos aqui. Cara, com a nossa continuação da nossa série que faz o tempinho que eu não trago, cara. Devido a alguns problemas aí, eu resolvi estar parando com a série, mas vou estar trazendo. Que são dicas e tutoriais. Hoje nós vamos estar trazendo os GIFs. Isso mesmo, cara. Como assim, Metralha? Lembra aqueles GIFs que a gente trazia, né? Pra você sumonar balas, sumonar isso, sumonar aquilo, aquilo outro. Então, vai ser basicamente isso daí que eu vou estar fazendo pra vocês hoje. Então, mete o dedo no like, meta 150 likes, estamos juntos e é nóis. Bom, eu já coloquei aqui alguns GIFs, né? No caso aqui eu já coloquei o início. E hoje nós vamos sumonar as celas. Lembrando que todos os códigos originais vão estar na descrição pra você tá fazendo aí conforme tudo dê certo, tá? Então, para tá fazendo a cela de alguns dinos, né? Você vai colocar aqui a sheet GFI, no caso do Alossauro, né? No caso do Alossauro eu vou colocar aqui. E a quantidade 1, a qualidade 0 e a QFK é 0. Aí você vai colocar aqui. Pronto. Já conseguimos uma criação de mestre do Alossauro, tá? Agora, por exemplo, ah, Meta, então se a qualidade, se eu colocar 7, vai funcionar? Vamos lá. Olha lá, vai funcionar. Criação ascendente, né? No caso, o do meio. Ó, ascendente. Vocês podem ver que a armadura, ela tem 108 de defesa, né? Então isso aí vai ajudar bastante. Vamos ver de outro Dino aqui, cara. Então vamos lá. No caso, vocês com certeza vão querer a do Giganto, né? Tem algumas que são diferentes, né? No caso aí depois você só pode manter o GFI. Vamos lá. Então, ó, o Gigantossauro você vai colocar Giga, Giga, dessa forma aqui, ó, Gigante, né? No caso, desculpa, ó, Gigante. Aí você vai colocar Sábio. Prontinho, ó. Sábio. Vai aparecer, ó, Criação de Mestre do Gigante. Então, no caso, eu recomendo vocês deixarem aqui, por exemplo, quer deixar no 9? Pode deixar, mas não coloca 10 não, que não vai aparecer nada, cara, tá? Então, basicamente, é isso daí, ó. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. Olha só as células aqui, ó, ascendente, né? Ela tem uma defesa de 128. Essa outra aqui, ó, tem uma defesa de 102 e assim por diante. Outros Dinos, vai tá tudo na descrição pra vocês estarem fazendo. Então, esses daí são os códigos, a nossa série, né? A continuação da série do GIF, né? Do GIF Code, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, cara. E o principal, vamos divulgar pros seus amigos aí pra gente continuar firme e forte aí com os vídeos, cara. Porque aí você tá ligado, né? Tá meio difícil aí a gente continuar sem usar aqui de vocês. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, metadeira, ganho pra mais um vídeo pra vocês e fui.